Caralho, mano, olha quanto moleque... Você tirou o balancear? Tirei. Bora, cara. Aqui é ligado, né, parceiro? Que isso, né? Começa a entrar. Peraí, deixa eu entrar na C primeiro, né? Ah, esqueci de botar item de respawn, mano. Vixe. Fala, galera, beleza? Mais um vídeo no canal, serviço aqui de volta no Point Blank. Tô aqui com o Ricardo e com o Gui, jogando uma DMzinha 3x8. Já vestiu o maluco ali, mas não consegui matar. E aí, galera? Já dei logo uma rajada no vídeo do canal aqui com o Guilherme e com o Thales e Cone. O canal dele vai estar na descrição do vídeo. Pô, me chamou de Cone, assim, do nada? Ah, você tá ligado, né? Nosso amor é incondicional. Caralho, não tô conseguindo achar os caras, não, mano. Cadê esses Cone? Primeiro kill foi, hein? Vamos dar bala. Pô, sala tava cheia e os caras não dão gol. Se foder, né? Os caras faz isso que fica pra zoar, mesmo. Não, só o Lucão. FD, FD, FD. Vai dar... Será que não? Vou deixar que vai dar DC aí, nós? Pegamos o segundo kill. Tô no primeiro ainda. Ah, moleque sua, hein? Ah, porra. Chain headshot. Chain headshot. Barra zero. Que isso, moleque? Não tem graça. Chain headshot. Que graça vai pro circo, rapá. Isso aqui é punch blank. Mano, tá aí, gente. Tá aí, gente. Mas dessa forma não. É só fazer um KD e um HS aqui, entende? Chain headshot. Ah, como eu tô piscando. Vem, Helmet. Opa. Ô, deixa aqui o pra mim. Enfim, vem buscar o kill. Barra do nec, fi. Aqui é try. Barra, mano. Se o nosso horário batesse certinho, a gente ia dar uma line fora, velho. Nossa, olha os trechos. Um bolado. Ah, morri, viado. Na moral, nós ia ganhar uns campos e fácil. Ah. Treinar, mano. Se treina, mano. Então, se o nosso horário de treino batesse, velho. Senta na piroca, sua gostosa do caralho. Senta na piroca, sua gostosa do caralho. Batei isso, velho. Pois é, foda, mano. Faz o quê? Eu queria, pô. Tudo da mesma line. Nós já somos amigos mesmo. Opa, vocês estão buscando eu. Eu mato o cara, caralho. Caralho, mano. A rajada do serpente. Como que é o nome do cara? Não sei. Começou não a lotar, hein, galera. Não a lotar, mas tá enchendo. Eu quero morrer pouquinhas vezes. Ah, piscando não, seu arrombado. Nossa, o cara vem piscando, mano. Tinha dois caras de costas pra mim. Se olhar o ver, era sucesso. Oh, eu só morro pra essa desgama de serpente. Oh, essa águia eu gostei, hein. Pô, agora... Nossa, como não pegou esse HS? Parar de morrer e matar mais. Oh, o maluco lá. Ah, caralho. Só as costas, eu vi. Tô acertando os tiros. Os mano lagado. Nasceu um ali, hein. Oh, varadinho. O maluco, vai ficar na base mesmo? Pois é. Daqui a pouco já vai dar... Vai vir oito. Mais um aqui. Opa. Mano, só HS aqui, filhote. Passa o BC todo, cara. Opa, mas... Os cara entra e quita. Nossa, o maluco tem um barra 11. Realmente, cara. Maluco, eu já tô tomando realmente. Ah, não vem piscando não, arrombado. Valeu, Ricardo. Tem helmet também, helmet. Porra, helmet. Eu dei helmet nele também? Ele tá chorando, porra, helmet. Tem helmet antes ainda. Pau no cu do caralho. Ah, velho. Serou máscara. Pô, era meu, hein. Porra, então. O Thales vai ficar na minha frente, então. Tem que ficar aí pro meu, né, mano? Tem que representar aqui, hein. Oh, louco. Moleque do nada me matou. Ah, realmente de novo naquele cara, mano. Quem é que tava aquele dia da Rebeca? 7 barra 3. A Rebeca entrou e tal. Era o Ricardo ou era o Thales? Poxa, não era eu não, mano. A primeira dele é que tá lagado. Sei lá quem é a Rebeca. Tem que levar ele na paita. Tá no trem já. Boa, Rick. Outro no trem. Trem. Ah, lagou. Peguei ainda. Vou feitar você, mano. Derremate não, derremate não. Vamos lá. 17 barra 4. 19 e 3. Ai, me fodi, mano. Nossa, segui. Moleque. Ah, mano pegou de lado. Então não estiver falando muito, é porque eu fico meio concentrado no jogo. Eu sou assim mesmo. É, eu também fico assim, mano, foda. Opa, vem na paita. Vocês vão gostar, hein. Nossa, que clique que eu to medo, maluco. Errei. 22 barra 5. Vamos que vamos. Cara, não foi a gás, senão, mano. Então, ó. Nossa, eu achei que o cara tava morto. Caralho, eu tô dentro do trem. O maluco tá atravessando a parede, mano. Então, os manos, sei lá, parece que eles estão na gás. Opa. Estão na direita. Onde, onde? Na esquerda, o analfa, não sabe que é esquerda, que é direita. Morre. Caralho, vesguei ele todo. Como é que não morreu? E aí, Digimon. Parei a mira, mano. Opa. Hum, tô mei nas coxinhas. Agora tá enchendo mais, hein. Ah, os caras quitam essa porra. Vê que eu não aguento, né, mano. Vê que o bonde é pesado e quita. Vem no peitão. Ah, mano. Caralho, olha o Thales fazendo o trem aqui. Quase. Caralho, caralho. Nossa, velho. Tava jogando com a machete, eu não escuto mais o barulho da machete. Dá até uma dor no coração. Ah, olha esse cara, velho. Cê é louco. Vem pro pai. Nossa, tomei uma dosada, mano. 30 barra 7, cê é louco. Vai, sai. Não vem aqui, não. O Gerson não tá mais entrando, não, mano. Tem cara aí? Nossa, o viado tá com a flecha aqui. Dá mais um. Opa! Toma sequência. Nossa, bicho doido! O malu tá drogado, viado. O outro tá de, sei lá, sniper automático. Ela é o cão, velho. Ah, eu tô morrendo nas costas. Olha o Thales, gado. 35. 5, é isso que eu tô notando. Mas o gado tá na base. Pô, mano, aquele maluco de máscara da chave. Ah, derramente. Cusão. É. Eu tô, tô, tô. Ó, tem um, ó. O moleque me esperando já. Tava esperando ele também, mas não consegui pegar não. Sai, piscota daqui, rapaz. Cadê o moleque? Opa, nasceu um gordão ali. Ó. Essa bala vai... Nossa, essa doze do cara. Ah, mano. É muita mentira esse bebê, velho. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa, não consegui metar. Nossa, velho. O moleque passou. Tá raiva, velho. Ah, se fudir. Só HS no rolê. Tem por aqui, ó. Ai, ai, é a moezinha de mata. Tá na geladeira. Nossa, mas essa moezinha é que massa tá enchendo o saco, hein. Tem que ser arroba-canta, saco. Caralho, eu investiguei tudo nela. Tá na esquerda aí, tá? Ah, me fudi. Agora tá mais embaçado, hein, mano. Vocês jogam bem. Valeu, mano. Salve pro maluco aí. Ah, mano. Foi pegar outro maluco e me fudi. Olha isso. Oh, vamos ficar mais... Vamos ficar mais... Nossa, tem sete vozes aqui, ó. Tô ficando mais de boa agora, mano. Aff, mano. Ah, velho. Arrubado de doze, mano. Olha esse de doze, velho. Tá errando muita bala, velho. Nossa, me fudi. Tá difícil de acertar o tiro agora, hein. O saldo tá cheio, mano. Tô limpando aqui essa frente aqui. Tem, 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 tem. Ah, caralho. Vou botar algo normal, mano. Vou falar pra ele. Se ficar positivo, Nós... Nossa, velho. É geral, velho. Quero ver quem é que vai ficar positivo nessa porra. Porra, viado. Moleque deve estar de colete, mano. Não é possível. Moleque, agora tá foda, hein. Tô me fudendo. Tem oito, moleque. Caralho. Vamo lá, vamo lá. Vamo pegar os carros. Trem. Tem outro? Vai entrar outro? Não tem. Morrendo muito, mano. Peguei. Os moleques estão tudo de camper. Vou smokear aqui. Eu tô ruim na rajada, mano. Nossa, a rajada não entrou, mano. 47 barra 17. Tô morrendo bastante agora. Cara, o cara tá com mais rajada de MP7 do que mais com a outra, com título. Nossa, agora entrou, hein. Agora a sequência entrou. Ó, agora foi, a rajadão. Caralho, mano. Tem que levar mais... Ah, mano. Caralho. 50 de frag, cê é louco. Nossa, viado. Tem muito medo. Ricardo, perdão, mas vou ter que terminar em primeiro, mano. Não deixa aquele moleque ficar positivo, não, mano. Vai querer que não arreje. Isso, mata ele. Vai ficar no rajadão, mano. Porra nenhuma, não, parceiro. Vou pedir, cruzão. Ah, merda. Ah, mano, esse moleque é isso Ah, mano, caralho Porra, Ricardo, já é Isso, garoto É, galera, se vocês gostariam, dá um like lá, se inscreva no canal O canal do Thales também vai estar na descrição Isso aí, galera, digo o mesmo 58zinho de freg O canal do Ricardo vai estar na descrição Salve pro Ricardo, salve pro Gui, salve pra geral que tá na sala aí Salve pros moleque cabaço que entrou e que tu também E é isso aí, um abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!